Eu estou nem sabendo um motivo... Eu estou nem sabendo... Eu estou nem sabendo... Não é que agradar isso... Eu vou lá e pergunto... O que eu... Eu acerto... A se fazer não é se rebajar... Me diga... Eu só quero saber... O motivo daquilo... É que você sempre tentou... Fazer um melhor daquela relação... Aí a pessoa... Simplesmente... Certo a perfeito... Saber por quê... Eu perguntei... Que é que você... Reforça... Bem de saúde... Ele está... Porque senão... Que teria ligado... Precás... E me avisar... Ou... Sabe você... Está doente... Que deu no livro... Parecer... Mas nada disso... Me disser... Então... Com certeza... É para me dizer... Que... Não vou tocar... Esse celular... Mais doa pessoa... Quer que... Without you. Que dê... Tem... Coate... Que... Mãe dê... Dele... Mãe dê... Demê... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Saúde. Hoje eu resolvi perguntar para o Marcelo o que eu fiz. Porque eu preciso pôr uma pedra final e saber o que aconteceu. Aconteceu porque não vi nada. Nada tem isso aí. Não vi nada. Não vi nada. E até o tempo tem que fazer fora. Não vi nada. 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 está doente que deu no livro de falecer, mas nada disso me disser. Então, com certeza é para me dizer que não vou tocar esse celular, mas uma pessoa que liga todo dia tem corte-lhe, mas dele, e dá um cheio do dele, dele, e feliz, é com a história só ir para o banco e para o teatro. Vai ter que fazer vídeo comigo, vai ter que ir num lugar bom comigo, eu não vou deixar-te e tentar ver. Chega! Chega! É o que tenho a dizer. Eu posso estar com saudade, eu posso gostar muito dele, mas eu também tenho que gostar de mim. fazer com que a pessoa me refeite. Sumi duas células do nada. A pessoa me refeitei. Ele tem telefone fixo. Ele tem aquele... e fazer o que? lutando embora dele, porque eu tenho queük live. theống dele. Não, não, não. 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 Não.